João Vitor dos Peclados 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 Tá vendo aí que ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no coxa Cadê a mulher? Cadê a mulher? Assim, parouzinho E ela roda a cidade inteira pra pica Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa pica pra pica Com mim, eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa pica pra pica Com mim, eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Bora meu parceiro Robertão, meu véi E tá vendo aí que ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu já dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no coxa Eu quero ouvir vocês cantarem E ela roda a cidade inteira Vai! Vai! Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa pica pra pica Com mim, eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra pica Com mim, eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa pica pra pica Com mim, eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vem, 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 vem É meu parceiro, pede em mim, é meu patrão O abraço é o patrão morteiro, meu véi Bora sim aqui, meu patrão Isso é bandeja ao bar Bora sim, bora balança, bora sim, bora sim Bora ver o parceiro Félix da Mítia, menino Com moral de chique, chique, meu véi Bora boteca, união, meu patrão Bora chique, 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 chique Bora sim, bora sim Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, na casa com o apente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaqueado Só vou com o tipzinho, vou roubar sabalada Vou trocar o ingoçal, vou pegar sacada e pá Acorda de manhã, escutando o cantar do galo Quem me sedui, eu vou fazer o sarreco Já coloquei a porta e treino a turma do chave É um barzinho, ó Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gata Meu escritório agora vai ser no meio do mar Proca meu sedão e uma caminhonete Vou derrubar boi da vaca errada do Nordeste Eu vou morar no sítio, vou recoprar gata Meu escritório agora vai ser no meio do mar Proca meu sedão e uma caminhonete Vou derrubar boi da vaca errada do Nordeste É meu bem Divulga aí meu parceiro, fez divulgações O portal de Chico e Chico Moral Vai, vai Para ver a patroa Dona Zé Olha o risco, meu bem Para ver o parceiro Galegui Eu me ensino de vir, vão ficar completamente Vou morar no sítio, tocaça com uma pena Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejar Só vou curtir dizer, não roubo essa balada Vou trocar uma só, porque graça nada e tá Acorda de manhã, escuta do cantar do galo Vem de cedo e eu roubo a seu sarjeto Já coloquei a porta e treino a turma do chapéu É bacinho, ó Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gata Meu escritório agora vai ser no meio do gato Proca meu sedão e uma caminhonete Vou derrubar boi da vaca errada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gata Meu escritório agora vai ser no meio do gato Proca meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi da vaca errada do Nordeste É, meu velho Olha a pegada do João Rio, viu? É diferente, meu velho Para ver o vaqueiro, para eu, meu patrão Meu parceiro Robinho, para o Luquinhas Ô, bichão Olha a pegada do João Rio Olha a pegada do Sublimbí Olha assim, olha assim, olha assim, olha assim Olhar assim, me gringuei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canada Mas eu era feliz Vem-me segurando com a bonejada Papai trabalhou, roubado com beijos todos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei do ar feito gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Olhando assim, me gringuei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canada Mas eu era feliz Vem-me segurando com a bonejada Papai trabalhou, roubado com beijos todos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei do ar feito gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no peito, mas eu sou apaixonado A rolação de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no peito, mas eu sou apaixonado A rolação de passagem Vem! Bora meu parceiro e desce, meu patrão Meu parceiro Rodrigão, meu véi Vai na pegada do João Rio Bora pro E3-0 forte, meu parceiro Galegui Bora sim Pode mais só mandar um abraço a galera Félix da mídia O moral de Chique, Chique, Boteca, União Chique e o CD, esse menino Bora balançar sim Bora, Félix, divulgações, oh ré Bora sim Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpa, é hora Não vou dormir enquanto não te vejo E eu não tô bem Tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo, procurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Ei, Chique, a galera cantando assim Bora assim, bora assim, vai Vai refudir a gente Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem, a menina, esse pé, se não volta Vai refudir a gente Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem, a menina, esse pé, se não volta Volta Olha, te peço e não volta Te peço e não volta Volta, meu amor Olha a pegada do jovem João Fitor dos teclados Boracinho, boracinho Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me descobri a hora Não vou dormir enquanto não te vejo Eu não tô bem Tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo, procurei o mundo pra gente Que dessa vez não vai ser diferente Quero ver sozinho Vai Vai refudir a gente Deixa uma casa, toma conta Vem, que só não era a nossa hora Vem, a menina, esse pé, se não volta Vai refudir a gente Se conta Deixa uma casa, toma conta Vem, que só não era a nossa hora Vem, a menina, esse pé, se não volta Roca Olha, esse pé, se não volta Roda, meu amor Roda, roda pro jovem do jovem Do seu lado, roda Bora sim, bora balançar Vem, vem Pô, pô É da pegada do gordinho Bora, Danielzinho, pesqueiro, dois irmãos E dona, eu tô indo embora Como é que eu sou uma quilo horrível, meu cavalo Já faz uma semana que eu não vou rogar Aqui não fico mais Não troca a vida no campo com cidade grande Já eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais E agora, por assim, ó Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino, mas não ligo o banheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda Estou indo embora Peguei de saudade, meu cavalo Chora Quero tudo comigo Rebaqueirada Eu quero me mirar na lua Sem interferência Começar a correr De que ter paciência E me ouvir falando Sem me corrigir Quero rir de madrugada Da sensação de gato Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz Que eu não tenho aqui E Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou ciprino, mas não ligo o banheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro E bora Peguei de saudade, meu cavalo Chora Quero tudo comigo Peguei de saudade, meu cavalo Vem, meu amor Vem, 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 vem Parabéns, empresário Pé de meia, meu patrão Meu parceiro sargento Parabéns, parceiro albice Pé de meia, menino Gravando toda a riva aí, meu velho Quero de mirar na lua Sem interferência Começava o rir de ter paciência E me ouvir falando Sem me corrigir Quero rir de madrugada Da sensação de gato Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz Que eu não tenho aqui Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra mim Quero ser veneno Meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu sorrido e bora Peguei de saudade, meu cavalo Chora Quero tudo comigo Rebaqueada Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra mim Quero ser feliz No meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu sorri de bora É feliz, só tá no meu cavalo Chora Quero tudo comigo Rebaqueada Vem, meu amor Vem, 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 vem Bora balançar sim, meu bem Vem, 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 vem Oh, mamãe E todo mundo tá desconfiando E a rei se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica se reto Se alguém perguntar Eu nego a terra morte É pra não dar azar Se é escondido E tá dando só Ó, rapazinho E deixa a confidencia Eu quero ouvir, eu quero ouvir Fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Como só tem que ser vivido Oh, meu Deus do céu Vamos avançar sim, meu bem E todo mundo tá desconfiando E a rei se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica se reto Se alguém perguntar Eu nego a terra morte É pra não dar azar Se é escondido E tá dando só Ó, rapazinho E deixa a confidencia Eu quero ouvir, eu quero ouvir Fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Como só tem que ser vivido Vem, meu amor Vem, vem Bora ver o parceiro Ronaldo Gás É o patrão Olha a pegada Deje ouvir Vamos lá Bora, se bora e balança Bora, se bora e balança Bora, se bora e balança Bora, se bora e bora andia Chama, chama Bora sim, bora sim, bora sim É um movimento diferente O João Vitor tá lançando em caminha Abre o rosto, eu tô freqüicionando É a modinha de teclado, paredão Já tá tocando Freg, freq, freqsona Bona rabi-tona Freg, freq, freqsona Bona rabi-tona Bona rabi-tona Meninas alientes Tu pediu, agora eu tô Bona rabi-tona ına Bona rabi-tona Meninas alientes Tu pediu, agora eu tô Bora, meu parceiro Johnny Pires Bota na balada, meu ré Bora meu parceiro Manguinha Paredão, menino É na pegada do Jorri Na pegada do Jorri Assim, assim, ó É o Jorri de Verde Vem cá, menina, abro o roupa Tanto frego, soltando É a bandinha de teclado Paredão já tá tocando Vem, 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 vem Freg, frego, frego, soltando Freg, frego, frego, soltando Freg, frego, frego, soltando Pó na raveitona, piquinha saliente, tu pediu E freque, freque, freque só Pó na raveitona, freque, freque, freque só Pó na raveitona, freque, freque, freque só Pó na raveitona, piquinha saliente, tu pediu Mas bora então Puxa aí, meu parceiro Erasmo Tubarão, meu velho Bora ali, meu patrão Bora jogar o aru Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim É, Robertão Pra você, nós grava de novo, meu velho Bora, 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 bora sim Bora sim, bora sim E a mulher me riu, bebendo, dançando, me divertindo Batendo, batendo, sorrindo, com os amigos no bar Descontrolada, ela ficou rogosa Demonsa, botou o negócio e começou a me xingar Paga bolo e descarada, deixou o cabra safado Tu é desmantelada, não te quer que rase, viu? Ela ficou muito brava, uma pera e falou Deixa a casa quem não, meu parceiro Robertão É, meu velho Você já ouviu desse negócio lá, viu? Respeito o cordinho, bichão Vem Meu parceiro, já o cinei Olha sim Falei pra ela, depois a gente tem conversa lá Vamo, não tem conversa e começou a me bater Agarre ela, já vem ela pra dançar Não te deixa pra lá, o que vamos fazer Não tem vergonha, não tem aquele rosto Eu fiquei nervoso, minha casaca aí Eu tô aqui, aqui que eu vou Já quer saber mulher do rato, uma puta de barilho E se minha casaca aí, eu quero roupa sem casa Bocaína, boa Bocaína, boa Se minha casaca aí, eu quero roupa sem casa Bocaína, boa Bora sim, bora sim Bora sim, bora balançar Bora sim, bora balançar Um abração meu patrão Félix e Mugações O portal de Chico e Chico meu patrão Bora sim, bora sim Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu sou aí em ponto Daquele reto pra gente se amar Vai ser que eu tô te olhando e te paquerando E você sabe ficar disfarçando Com seu marido não notar Eu sei que você tava carenta Pois já me falou, mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Olha, acendei meu WhatsApp Quando der vontade de sentir saudade De sentir carenta Vai lembrar da gente Chama que eu vou te chamar que eu vou É no seu bar da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Quero que eu vou te acende Quero ver essa senha assim, ó Cê tem meu WhatsApp Quando derrubar Se sentir saudade Se sentir garenta Vai lembrar da gente Chama que eu vou É no seu bar da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz, amor Que a gente faz É, meu amor É na pegada do João V Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite soa e encontro Aquele reino pra reivindicar Mas sempre eu tô te olhando Me te paqueando E você sabe Fica disfarçando Com seu marido Não dobrar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi o que gostou Quando nós vamos Fazer amor Assim, ó Cê tem meu WhatsApp Quando derrubar Se sentir saudade Se sentir garenta Para lembrar a gente Chama que eu vou É no seu bar da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz, amor Cê tem meu WhatsApp Quando derrubar Se sentir saudade Se sentir garenta Para lembrar a gente Chama que eu vou É no seu bar da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz, amor Que a gente faz, amor Bora balançar sim Bora meu parceiro Ney O técnico da galeria Bora meu rei Vem, vem Meu parceiro Netão Geralson A galera do oratório Menino Bora sim, bora Balançar Bora sim, bora Balançar Bora sim, bora Vem meu amor Vem, 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 vem Olha a pegada do Jorri Bora sim, bora sim, bora sim Eu vou botar mais uma Pra quem gosta do solim Vou botar mais uma Pra quem gosta do solim Vou botar mais uma Bota, bota, bota o passarinho pra rua, eu vou matar Bota o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho pra rua Bota o passarinho pra rua, meu amor, bote, bote Bora, Netão, geral, som Varedinha JR, meu parceiro Jonas Bora, balança, sim Eu vou contar mais uma pra quem gosta do solinho Vou contar mais uma pra quem gosta do solinho Que vive preso na régua, meu passarinho Porque vive preso na régua, meu passarinho Eu vou contar mais uma pra quem gosta do solinho Vou contar mais uma pra quem gosta do solinho Que vive preso na régua, meu passarinho Que vive preso na régua, meu passarinho Eu vou matar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho Eu vou botar, eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho pra rua Eu vou botar o passarinho pra rua Bota, bota, bota o passarinho pra rua Vai, vai! Bora, Casa do Norte LG, meu parceiro Luiz! Olha a pegada do João Vitor do Checo lá Abra, meu véi! João Vitor dos Teclados Bora sim, bora balançar, bora sim Pode mais, meu véi, gravando ao vivo aqui no Pandejão Bar, menino Meu parceiro Tiaguinho Bora balançar sim Vai dar abraçada, galera de Mauá estourar, menino Bora, meu parceiro Chicão, antes da pamã, meu véi E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro é bom, salta ação, aguento ouvir Logo eu, logo eu, logo eu Que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora a vida é independente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Depois de três dias de baquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber Ei, ei, ei Bora, Tiaguinho, meu patrão Bora, Bandejão, bora, bora Bandejão do queca, meu véi Meu parceiro Tiaguinho, seu patrão E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro é bom, salta ação, aguento ouvir Logo eu, que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora a vida é independente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chega em casa Depois de três dias de baquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber A pior parte é quando Chega em casa Depois de três dias de baquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber Vem, 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 vem Vamos dar um abraço, meu parceiro Raíssel, meu patrão Meu parceiro Ney Botecão da galeria, meu rei Vem, vem, vem Bota a pegada do swing, bora balançar, bora sim, bora sim Ô, meu parceiro Tarcista Corrião Essa é a sua, meu patrão Vem, 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 vem Chama Bota aí, salto do lugar, meu parceiro Raíssa Ô, não adianta querer amar, sem ser amado E sempre desprezo de amado Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, não adianta querer amar, sem ser amado E sempre desprezo de amado Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer No final de idade eu levo o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo, uma razão Eu fui ao bom da sua traição Ô, não adianta querer amar, sem ser amado E sempre desprezo de amado Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Ô, não adianta querer amar, sem ser amado E sempre desprezo de amado Quando a gente sempre está se enganado Fica sem saber o que fazer Chamo, chamo, chamo Chamo, chamo, chamo Eu morro, não adianta querer amar, sem ser amado Quando a gente sempre está se enganado Fica sem ser amado Fica sem saber o que fazer Chamo, chamo Olha a pegada do João Vitor Do Cheglar A do Bichão Bora sim Bora, Jhonny Piero, meu patrão Topo da balada, meu velho Bora sim Bora, se bora, balança Bora, se bora, balança Bora Ô, meu amor Vem dar um tempo pra pensar Tenho que ter a coragem pra me arriscar Por favor, entendam o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E agora O problema não é você Tenho receio de ninguém volver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho que ter a coragem pra me apaixonar Tenho que ter a coragem pra me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 A minha família vai me apaixonar Eu tô com medo de me apartixonar A minha família vai me apartixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Bora sim, bora balançar, bora Bora jogar o arubidinho Tamo aqui de roda Vem, vem, vem Bora sim, bora sim Que mineiro eu me perdi Fosse sido delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado E vestido eu já comprei Mas o boiadeiro já quebrado Abração meu parceiro Chico, o rancho da pamãe Meu parceiro, véi Sim, meu burro está selando Foi o mesmo que selou Atravesso Rio Aná Mas não vejo meu amor Mineirinho eu vou embora Eu vou falar com teu amor Tira as pedras Eu sou o caminho Mandei, barrei a estrada E vestido do libi Sereno da madrugada Mineirinho eu vou embora Eu vou remer minha apoiada Se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso Rio Aná Só uma pedida e meu bem Mineirinho eu vou embora Na outra semana que vem É, meu filho Seja ouvindo esteclado, irmão Vamos balançar, viu? Pegar a pegada do gordinho Abração meu parceiro Josué, minha patroa Jéssica Bora sim, bora balançar Bora sim, bora balançar Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que alguém Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Eu quero ver Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele soubesse A marquinha que eu deixe no seu estresse Imagina se ele soubesse A marquinha que eu deixe no seu estresse A marquinha que eu deixe no seu estresse A marquinha que eu deixe no seu estresse O cara nem sonha O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A marquinha que eu deixe no seu estresse O cara nem sonha Imagina se ele Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixe no seu cangote Bora sim, bora sim, bora sim Fui amar que não te via, agora estou aqui Tô surpreendendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Bando mensagens a mim, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou se tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça pra ver sozinho Tô bebendo todo dia, o bicho que vai sofrer é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com o meu filho O bicho que vai sofrer é amor de raparim Fui amar que não te via, agora estou aqui Tô surpreendendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Bando mensagens a mim, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou se tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, o bicho que vai sofrer é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que vai sofrer é amor de raparim Vai lá, pegado do João Vitor, nos teclados Vem, meu amor Bora sim, bora sim Bora sim, bora balançar, bora sim Me apaixonei por a morena, me meti em confusão É casa ou nada, é filha do meu patrão Ela é padrozinha, brilhada e fascinante Eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção Ela é padrozinha, brilhada e fascinante Eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção Mas ela quer que eu venda meu cavalo Mas ela quer que eu venda a vida de gato Eu me arrastar, eu fora do sertão Já vizinha, mano, roda e rapar, não deixo não Eu sou raqueira e tipo apaixonado A vida do gato não troco com ninguém Ela pode ser bonita e cheirosa Mas o cheiro do mar é o que me faz bem Eu sou raqueira e tipo apaixonado A vida do gato não troco com ninguém Ela pode ser bonita e cheirosa Mas o cheiro do mar é o que me faz bem Me apaixonei por a morena, me meti em confusão É cada nada, é filha do meu patrão Ela é padrozinha, brilhada e fascinante Eu só sou raqueira e não tenho nenhum doção Ela é padrozinha, brilhada e fascinante Eu não sou raqueira e não tenho nenhum doção Mas ela quer que eu venda meu cavalo Mas ela quer que eu venda a vida de gato Eu me arrastar, eu fora do sertão Já vizinha, mano, roda e rapar, não deixo não Eu sou raqueira e tipo apaixonado A vida do gato não troco com ninguém Ela pode ser bonita e cheirosa Mas o cheiro do mar é o que me faz bem Eu sou raqueira e tipo apaixonado A vida do gato não troco com ninguém Ela pode ser bonita e cheirosa Mas o cheiro do mar é o que me faz bem Bora balançar, tamo gravando ao vivo Aqui no Bandejão Bar, meu véi Meu parceiro Tiaguinho, meu patrão Bora dega do queca, meu véi Bora sim, bora balançar Bora sim, bora sim, bora sim, bora Ô, Letícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Pago sete horas, já sou mais de onze Pensando que eu não vi você passar Na volta amarela, tá do mar Que eu conheci de longe Ô, Letícia Onde você tá com aquele moto talisista Ô, Letícia Letícia Só saindo pra com você Tua boliça Ô, Letícia Letícia Onde você tá com aquele moto talisista Ô, Letícia Letícia Só saindo pra com você Tua boliça Vem Olha a pegada do João Vila Bora balançar sim Bora meu parceiro Netão Geralçou Minha Meu parceiro Palitão JR Galera é do oratório meu velho Porque você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Pago sete horas, já sou mais de onze Pensando que eu não vi você passar Na porta amarela Tatuagem Eu conheci de longe Ô, Letícia Letícia Onde você tá com aquele moto talisista Ô, Letícia Letícia Só saindo pra com você Tua boliça Ô, Letícia Letícia Onde você tá com aquele moto talisista Ô, Letícia Letícia Só saindo pra com você Tua boliça Vem Um abração meu parceiro Jean Cartão meu velho Tamo junto meu parceiro velho Olha a pegada do sumir E do João Vila Sua ouvindo dos teclados Barocinho, barocinho Bora simbora, balançar Bora simbora, balançar Bora simbora, balançar Olha a pegada do João Vila Eu disse, coxa na parede Vou meu som não derrubar Todo mundo bebe eu digo Com o out-pantinho? E o coxa na parede Vou meu som não derrubar Todo mundo bebe eu digo Com o out-pantinho? Com o out-pantinho? E o coxa na parede Vou meu som não derrubar Precose na parede Vo meu som não derrubar Todo mundo bebe, eu digo, não acredito Não bagunçado nada, eu tô caindo e levantando a bolerada Rebolando, não acredito, pá Não bagunçado nada, caindo e levantando a bolerada Rebolando, eu digo, não acredito, pá Bebim, bebim, bebim Comendo um ar e balançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo um ar e balançando um porrozinho Eu tô bebim, eu tô bebim, eu tô bebim Tô comendo um ar e balançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo o ar e balançando o porrozinho Bebim, se encostem na parede De bom, meu som vão derrubar Todo mundo bebe, eu digo na pretida Me encoste na parede De bom, meu som vão derrubar Todo mundo bebe, eu digo na pretida Uma bagunçada, nada Caindo, levantando, molerada Rebolando Uma bagunçada, nada Caindo, levantando, molerada Rebolando, eu digo na pretida Bebim, bebim, bebim Comendo o ar e balançando o porrozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo o ar e balançando o porrozinho Eu tô bebim, eu tô bebim, eu tô bebim Tô comendo o ar e balançando o porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo o ar e balançando o porrozinho Ô, meu véi Ai, meu piseiro É na pegada do gordinho Olha, erasmo, tubarão, meu patrão Ai, Alê Para a Fátima Grava no vivo, grava no vivo Bora sim, bora balançar Bora sim, bora balançar Bora sim, bora balançar Bora sim, bora balançar Sua vida Bora, férias e divulgações O portal de Chico Chico, meu patrão Chico e o CD Bora, boteca união Férias da vida, meu véi Ô, menino Grava aqui ao vivo, meu véi Bora sim Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e garrar Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo, sabe Sem amor, não é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha parada Meu cavalo não come, sei de vida maquiada Volta meu amor, sim, amor demais Vaqueiro sem mulher, chora e você cavalo não cai Volta meu amor, volta minha parada Meu cavalo não come, sei de vida maquiada Volta meu amor, sim, amor demais Vaqueiro sem mulher, chora e você cavalo não cai Se não tem a dona do meu cavalo, eu tenho um cavalo Se não tem o cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e garrar Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo, sabe Sem amor, não é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha parada Meu cavalo não come, sei de vida maquiada Volta meu amor, sim, amor demais Vaqueiro sem mulher, chora e você cavalo não cai Volta meu amor, volta minha parada Seu cavalo não come, sei de vida maquiada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e você cavalo não cai Bora balançar sim Bora sim, bora balançar, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim Oh mamãe Bora sim, bora sim E não dá Quando passo nem passo quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô bobo de saudade, eu queria voltar Chama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Proveio pra você, nunca vou te ganar Só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu, mas eu Mas eu, já vi que não consigo me vencer Na fim da minha vida eu não posso perder Tô precisado tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Nessa vez eu sei que vamos ser feliz Vem ter mais uma chance pra eu te Quero ver só assim, quero ver assim Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Roda, meu amor, roda Roda, meu amor Roda, meu amor Roda, meu amor Roda, meu amor Ô, meu parceiro Tiaguinho Você é bandejão bar, meu véi Agradecer meu parceiro ao MCD Tá gravando já ouvindo o segredo ao vivo, hein, meu véi Roda, meu amor Roda, meu amor Pode mais eu querer mais eu quero chorar Fico na esperança de você Louco de saudade eu queria voltar Te amar Tudo pelo amor Só queria te amar Eu venho pra você Toma quase ruim Sem que já vai passar Mas eu Sabi que não consigo me vencer você A vida é minha vida, eu posso perder Vou precisar do tanto dele, seu amor Porque, se você não larga tudo, vem, corre pra mim Nessa vida eu sei que o ramo é ser feliz Me dê mais uma chance pra ti Nega, eu te... Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E no meu futuro É sem você Até porque Eu disse, nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E no meu futuro É sem você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Ô, bichão Sua o vento do recado Bora, se bora, balança Bora, se bora, se bora, se bora, se bora, se bora Vem, 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 vem Bora, se bora, se bora, se bora Morena nascida, vinda do dezembro Bora, nasce, nós agarramos Véi, garoto, não falta nada Se bora, ponta do cavalo Hoje tem pressão, se morava eu tenho 10 dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada E pintando o rabitão desse rei do pé se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada E pintando o rabitão desse rei Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada E pintando o rabitão desse rei do pé se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Acreditando o rabitão desse rito, velho, se acaba Valeu, meu parceiro Ney, hein? Boteco da galeria, meu velho A galera do Cê de Mauá, menino Meu parceiro Pé de B, meu patrão Valeu, meu parceiro Almi, Cê dei, sem a moral, viu? Tá gravando, já ouvi, tá aí, menino Porém, na cintura, vindo, entorquecendo a namorada Se a carrago vem, garoto, não volta, né? Agora sim Bora, monta meu cavalo Que hoje tem meus alvos Embora também o dedo do meu caminhão E mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Pintando o rabitão E mas ela ficou chapada Ela ficou chapada E pintando o rabitão desse rito Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada E pintando o rabitão É, tá ficou chapada Tá ficou chapada E pintando o rabitão Bora, balançar Fica a pegada Fica a pegada do jovem Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim É, meu patrão, sim Abração do Tar-G Discuta meu coração Puta no mato, prende gêmea a metade Essa boate não combina com o vaqueiro Sou pião, sou vapeiro, sou rogente E pra você do vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada com a mulher da minha vida E pra você do vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada com a mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Se o sucesso do vaqueiro vai enjurubiando, meu velho Eu sou teu fome, meu patria Bora balançar sim Adeus capitão, eu vou botar pro sertão Eu parava lá na cestinha da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato, prende gêmea a metade Essa boate não combina com o vaqueiro Sou pião, sou vaqueiro, sou rogente E pra você do vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada com a mulher da minha vida E pra você do vaqueiro, tá de partida Eu vou botar pra vaqueirada com a mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Ô meu rei Agora meu parceiro Luiz, seu patrão Ko praerson K. K. Oi Nona K. 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 Tchau.